Sancionado pelo governo do estado o projeto de lei da deputada estadual Gracinha Monsanta que dispõe sobre medidas de combate ao racismo e injúria racial no Piauí A nova lei prevê a inclusão da cultura negra no conteúdo das escolas públicas campanhas de conscientização, capacitação de servidores estaduais punição a agentes públicos que desrespeitarem negros e a não contratação de pessoas condenadas por racismo pelo poder público Então a gente fez uma lei curta, uma lei bem objetiva A gente tenta que seja uma lei que ela realmente seja respeitada como uma forma de consciência, já que muitas vezes falta consciência Então tem que ter a lei que também puna, que você tem algumas consequências que já tem as outras criminais, mas que também tem alguma mais próxima que você se sinta mais acuado, que você vai sentir também Poxa, por que você vai fazer parte daquilo se você cometeu esse crime que é pesado? A gente deixa a discricionalidade do poder executivo em alguns parágrafos para que ele possa torná-la mais uma lei que realmente não seja número uma lei que ela efetivamente seja exigida de forma prática mas também que a população também a entenda A nova lei entra em vigor em 60 dias